Música Olá, começa agora o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quinta-feira. E hoje, a partir das cinco e meia da tarde, a TV Câmara vai transmitir ao vivo mais uma sessão, direto do Plenário Mário Shows. Confira a pauta com os principais projetos que serão apreciados pelos vereadores logo mais. Os vereadores devem apreciar 11 projetos na sessão desta quinta. Entre eles, seis são de autoria do vereador Sérgio Camargo. O primeiro autoriza o Poder Executivo a destinar 10% da receita do IPVA para subsidiar o transporte público municipal. O segundo autoriza o Poder Executivo a transmitir ao vivo pela internet as sessões públicas das licitações presenciais realizadas pelo município. Outro projeto fixa em até 45 dias o prazo para o início do tratamento de paciente diagnosticado com neoplasia na rede municipal de saúde. Ainda nesta área, o outro projeto estabelece 30 dias para que os exames de diagnóstico da neoplasia maligna sejam realizados. De mesma autoria, outra proposta suspende o desconto de empréstimos consignados como medida excepcional de enfrentamento ao Covid-19 no âmbito dos órgãos municipais. O último projeto deste vereador é para a denominação de avenida. Outras duas propostas a serem votadas são do vereador Zé Luiz. Uma autoriza a Prefeitura a divulgar em seu site os animais disponíveis para a adoção do Centro de Controle de Zoonoses. A outra institui e inclui no calendário oficial o Dia do Advogado Condominial, a ser comemorado no dia 24 de abril. Outros três projetos são para a denominação de travessas, piscina em centro esportivo e declaração de utilidade pública. Ainda na sessão, votação da tramitação de emendas protocoladas fora do prazo. As duas para denominações, uma de um núcleo de educação infantil e outra de um parque, ambos em São José dos Campos. A pauta completa você confere no nosso site, na aba Sessões Plenárias. Para você que está procurando uma nova oportunidade no mercado de trabalho, fique atento, pois agora é hora de conhecer as vagas disponíveis no PAT de São José. O PAT e posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos tem oportunidades de emprego para ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, armador de ferragens, arquiteto de interiores, atendente de loja, auxiliar administrativo, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de marceneiro, auxiliar financeiro, estágio, auxiliar mecânico de autos, barman, costureira em geral, cozinheiro geral, empregada doméstica, estoquista, fiscal de loja, gerente de loja, gesseiro, líder de caça escorpiões, mecânico de auto, mecânico de empilhadeira, montador de móveis, operador de usinagem, pedreiro, pedreiro azulejista, servente de obras, técnico de enfermagem, técnico de eletrônica em equipamentos médicos, técnico em contabilidade e vendedor interno. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho, cartão cidadão. O PAT fica na Praça Fonspena, número 175, no centro. Cinco representantes dos Consegues, os Conselhos Comunitários de Segurança Pública de São José dos Campos, estiveram reunidos com o presidente Robertinho da Padaria, para apoiar a aprovação do projeto de lei que restringe o funcionamento das adegas da cidade. Veja os detalhes na reportagem a seguir. Representantes dos cinco Conselhos Comunitários de Segurança Pública de São José dos Campos, estiveram na Câmara Municipal para entregar ao presidente da casa, o vereador Robertinho da Padaria, um documento em apoio ao projeto de lei que restringe o horário de funcionamento de adegas e estabelecimentos de comércio de bebidas sem serviço ou consumo no local. O projeto de lei foi criado pelo prefeito Felício Ramut e enviado à Câmara Municipal para votação. A intenção seria, de acordo com o Executivo, tentar impedir as concentrações de jovens com música alta nos bairros da cidade, os chamados fluxos, já que pela proposta, os estabelecimentos poderão funcionar das oito da manhã às oito da noite. No documento apresentado pelos presidentes dos cinco Consegues, o problema atinge todas as regiões da cidade e tem aumentado durante a pandemia. O projeto de lei, segundo os conselheiros, é um avanço, pois aumenta o poder de combate dos órgãos públicos e também as possibilidades de providências a serem tomadas. A gente não tem nenhuma objeção à Câmara fazer algum aperfeiçoamento em relação à lei. Isso posto, existem muitos pontos, sim, que têm o nome de adega, mas não são. E fazem drive-thru de substâncias, às vezes, ilícitas e outras coisas afim. Então, a nossa posição aqui, favorável à lei, é simplesmente representando a população e o que a gente tem ouvido do cidadão comum, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, também alguns donos de adega, de pontos comerciais que estão na região e que também podem se manifestar. E agora é hora de saber como está a situação da pandemia de Covid-19 aqui em São José. Confira no nosso Boletim Epidemiológico. E agora é hora de saber como está a situação da pandemia de Covid-19 aqui em São José. Após assinar um convênio com o Ministério da Infraestrutura, São José dos Campos assumiu a gestão do aeroporto da cidade. O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa no Paço Municipal. E nossa equipe esteve lá e conta agora mais detalhes sobre os planos futuros para o aeroporto. Assista a reportagem. São José dos Campos assumiu a gestão do aeroporto da cidade após um convênio assinado entre a Prefeitura e o Governo Federal por meio do Ministério da Infraestrutura. O anúncio foi feito pelo prefeito Felício Ramutti durante uma coletiva de imprensa que contou com a presença do secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Alberto Mano Marques, e também do deputado federal Eduardo Cury. O convênio assinado passa a valer por 35 anos e a Infraero deve ficar à frente do espaço até 31 de dezembro de 2021. Até lá, um estudo será feito para a elaboração de um edital de concessão do aeroporto para a iniciativa privada. Nós vamos fazer as contas para ver por quanto tempo que nós vamos passar para a concessionária. Então todos os detalhes serão publicados no edital que a gente pretende terminar entre estudos, publicação, escolha das empresas e início da operação até 31 de 12 do ano que vem, de 2021. Sem voos comerciais desde junho de 2020, quando a Azul operava no aeroporto com viagens para Belo Horizonte, a expectativa é que o espaço continue sendo um terminal de cargas, mas que também volte a receber aviões comerciais e assim fomentar o turismo em São José e em cidades próximas como Aparecida e Campos do Jordão. Num cenário um pouco mais otimista, o Brasil recuperando, os efeitos da pandemia diminuindo, o processo da vacinação sendo muito eficaz, a vida das pessoas voltando ao normal, as pessoas voltando a viajar mais, sem toda aquela paura de entrar num avião, o mercado vai crescer. O mercado crescendo, você tem infraestrutura sendo ocupada em Guarulhos, em Viracopos, então abre espaço para alguns voos regionais a partir de São José. Isso pode acontecer muito rapidamente. Provavelmente antes do processo de concessão. Não tem problema. Um futuro concessionário, se encontrar no aeroporto já com alguns voos funcionando, melhor ainda. Representando a Câmara Municipal, o vereador Juvenil Silvério esteve na coletiva de imprensa e elogiou a novidade apresentada. Para ele, a iniciativa deve ajudar também no desenvolvimento regional. Então, sem dúvida, São José dos Campos, hoje, ele é o joelho desse transporte, dessa logística do estado de São Paulo, o corredor de transporte do estado de São Paulo, passando pela Dutras. Então, sem dúvida nenhuma, São José dos Campos, ele mais uma vez, se credencia como polo gerador de tecnologia, de comércio, de indústria, de serviços, ou seja, cada vez mais São José se credencia como polo de negócios do Brasil. Fique com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, sexta-feira. A tarde desta quinta-feira tem chances de pancadas de chuva, que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas. A máxima chega a 31 graus e a mínima é de 21. Na sexta-feira, a previsão é de variação de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde. A máxima chega a 27 graus e a mínima é de 22. E o Boletim fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e sempre lembrando a você que nesta sexta ainda temos o Semana Legislativa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto